Música Vai Faça pegada Faz as pegadas Arô Tenta de roubar Arô Não vou pegar pra chame de coxa Não vou fazer Obrigado Viu? Toma Vai Vão a cara Vai só puxar Não cruza a perna não Vai 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 desapegada na justa Não Não Mais uma vez Se for fazer Não puxa ele Faz um pouco Tá Pega a perna Tem que borrar a perna Isso Não puxa meu avinho Puxa meu avinho Isso Gabriel Vai Gabriel Puxa Puxa Vai Gabriel Puxa Tira o mais contra Puxa Puxa Sai daí Faça postura Faça postura Mão no braço Tira a cabeça daí Arreda pra trás Arreda pra trás Vai Abraça a perna dele Abraça a perna dele Do cu Abraça a perna dele Abraça a perna dele Vai 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 jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, vai jogar, montar, agora vai, bracinho, bracinho. Pastor Julio, escolheu esses dois? Pastor Julio, escolheu esses dois? Pastor Julio, fica com calma, camarada forte. Barra direito, Gustavo. Barra direito, Gustavo. Bora, Gustavo. Vai te dar condição, traz atenção. Rápido, ligeiro. Pronto. Bora, 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 bora. Aí, puxou e sai. Tu bate. Vai, seu juiz, só deu esses dois, seu juiz. Não vai ficar. Continua, continua a distravar. Vai lá, fica, pega na minha casa. Vai, meu doutor. Não tem que falar para a pena de louvor. Não tem que falar para as pernas, não. Esse é o juiz. Não tem que falar para a pessoa, não tem que falar para o lugar. Isso, isso. Não, não tem que falar. Tá pra pular, já tá pra pular. Não tem que falar pra ele, filho, aí. Ó que você vai fazer. Boa, Calão. Boa, Calão. Boa, deu, deu. Boa pra ele, tá. É bom direção. O senhor Júlio, você bate ou ele vai falar? Não, não, não. Tem gás deles, não permite. Calma. Pode ir para o contato final. Tá bom, você quer um contato, da quedinha. Pronto. E isso. Já não bate o que ele falou. A gente ainda não faz, não. Parei. Fica só um pouco. Pronto, Gustavo. Agora, espera um segundo, se segurar aí. Combate. Espalhe o peso. 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 Puxa, puxa! Se o commençou bolso, puxa! Puxa, puxa! Agora, talvez só puxame. Puxa, puxa! Vamos barkas, sustentar. Puxa o painço. Puxa o braço. Puxa o braço. Tinha o nome do dia! Tinha o nome do dia. Tinha dentro! Pessoal, galera, hein? Muita, gente. Legenda por Sônia Ruberti